Só um minutinho que eu vou botar no... Ele tá com o celular no vidro aqui, tá, galera? Ih, quem você acha que é, Fernanda, que tá me mandando o meu site? Gente, eu acho desnecessário isso, sabe? Eu tenho ansiedade... E eu tô na minha casa, eu tô tirando a bota e eu vou ficar de perna de índio. Gabriel... É... A gente tá no ar já, tamo gravando já. É a casa manjona isso aqui! Mas é isso, pode tá chegando. Beijo. É a casa manjona. Manda oi, Fernanda. Oi, tudo bom? Como lembra de mim? Será que a gente pode continuar? Ah, a gente vai continuar aqui. Beijo, chama aí a casa de eu continuar no mundo. Gente! Minha casa! Minhas regras! Não, gente, desculpa! É que... Enfim.